Ai, pega referência, mas não comprei o tema não, filha da puta É o T-Dark, porra É o DJ Skool original, porra Tudo deu, caralho Chama a Rebeca pra dar pepeca Chama a Rebeca pra dar pepeca Faz a tcheca de peteca Faz a tcheca de peteca Ela pula aqui, pula de lá Ela pula de lá pra cá de perna aberta 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 Pela capeta Pra cá de perna aberta Pela capeta Cora de perna aberta Eu só te chamei pra fuder, deixa de ser idiota Vem matar seu prazer sentando na piroca tota Vem matar seu prazer sentando na piroca tota Vem matar seu prazer sentando na piroca tota Eu só te chamei pra fuder, deixa de ser idiota Vem matar seu prazer sentando na piroca tota Toma na xota, toma na xota Pula de ló pra cá de pé na beta Toma na xota, toma na xota Vem matar seu prazer Pula de ló pra cá de pé na beta Pula de ló pra cá de pé na beta É o DJ Skull original É o bravo do bando Aí, pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta É o T-Dark, porra